Rafa, eu tenho um Border Collie, e eu gostaria de escutar dicas tuas sobre isso, sobre essa raça. Vala Gi, bom, vamos lá, vamos falar de Border, né, o cão, o Border, ele é um original lá na Grã-Bretanha, ele foi um cão adotado como o cão dos pastores das ovelhas, né, pelos fazendeiros, ele é muito útil para isso, para agrupar o rebanho, né, além de ser muito resistente, é um cão que naturalmente, óbvio que precisa de muitos treinos, mas naturalmente ele tem essa capacidade aí de fazer o agrupamento, né, então a gente consegue às vezes ver aí vários Borders exercendo esse comportamento natural, de beliscar canela, de criança, de fazer esse agrupamento aí, né, então a gente tem que ficar bastante atento a isso, é natural dessa origem, né, do Border, né. Além da atuação, né, como um cão de pastoreio, a raça também, ela teve muito sucesso por ser um dos cães mais obedientes, então em campeonatos que se exigiam truques, brincadeiras, putz cara, malabares, peripersas, eles se dão super bem, são muito inteligentes para aprender isso também, né, e a raça tem esse reconhecimento aí. É um cachorro que exige muito do dono, né, por uma questão do dono, pai, mãe, tutor, sei lá como vocês se chamam, por quê? Porque exige que a gente tenha muito conhecimento, pois, o cachorro que é muito inteligente, se ele não usa essa inteligência para coisas boas, ele vai reverter para coisas ruins, então a gente precisa ficar muito atento a isso. Muitos dos problemas que os Borders têm dentro das casas, dos apartamentos, está ligado à falta de atividade, à falta de, e quando eu falo atividade, tanto física quanto mental, a falta de enriquecimento ambiental para esse cachorro, né, ele precisa ser muito estimulado, tá bom? E muito do que as pessoas falam e as coisas estão, e aparece aí escrito, o pessoal fala que não pode-se ter um Borders dentro de um apartamento. Eu já penso o contrário, eu acho que você pode ter o cachorro que você quiser, onde você quiser, em qualquer lugar, basta que você entenda as personalidades, a origem, as características desse cachorro, o que ele precisa, de gasto de energia, tanto físico quanto mental, e você aplique. Então, nada de errado para quem tem dentro de casa. Cara, se você conseguir dar gasto de energia suficiente para esse cachorro, para esses Borders, você não vai ter problemas. Agora, se não, você vai ter muito problema de comportamento com os Borders, tá? Bom, é um cachorro que se dá muito bem com crianças, se dá muito bem com outros cães, se dá muito bem com outros animais, mas precisa ter um trabalho efetivo aí, né? Quando a gente fala um trabalho efetivo de socialização. Beleza? Então, acho que é isso, e até mais! Obrigada. 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 Obrigado.